É importante colocar esse extremo, senão a gente acaba confundindo a análise, achar que é o isolamento que gera a crise e não exatamente a doença. Numa situação, como eu disse, sem nenhum isolamento, o custo, nem estou falando das vidas humanas, o custo econômico já seria significativo. A crise econômica, ela seria inevitável com o sem isolamento, tivéssemos feito uma estratégia de isolamento mais inteligente, aprendendo com a experiência dos países, acho que o custo econômico certamente poderia ser menor. Mas existe um elemento também, de curto prazo, que é a psicopatia no nível mais alto da administração pública. Uma psicopatia que impede os níveis mais altos do governo de olhar para o outro, de cuidar do seu, de tratar da população, que é a responsabilidade fundamental de qualquer governo, a responsabilidade pela vida. E o governo brasileiro abdicou dessa responsabilidade. Essa agenda de Estado mínimo, Estado mínimo, tal qual concebido pelo Ministro da Economia, é uma agenda dos anos 60, 70 talvez, com alguma generosidade, mas depois disso, essa não é mais uma questão debatida no mundo. O Brasil tem uma Constituição cujos marcos são proteção social, saúde e educação, além de vários marcos relativos ao Estado de bem-estar social. Então, a não ser que a gente queira repactuar a nossa Constituição, o Estado mínimo não cabe na Constituição. Simplesmente o fato é que Estado mínimo é incompatível com a nossa Constituição. O Brasil, nesse momento, só para dar um exemplo prático do que eu quero falar, está com a pior ruína em conta pública da nossa história ever, sem rival. Se você pegar o pior momento da história, multiplica por quatro ou cinco, é o que nós estamos vivenciando hoje. O Brasil ainda tem margem para virar o jogo, porque algumas aberrações, que não correspondem às melhores práticas internacionais, estão desafiando o Brasil apenas no campo político. O imposto sobre as grandes heranças na Europa vai de 35% a 60% em alguns países, nos Estados Unidos a menor alíquota é 29%, no Brasil é 4%. O Ceará cobra 8% e nunca perdemos nenhuma eleição aqui, porque atinge um zero vírgula. A gente tributa muito pouco renda e patrimônio, tributa muito consumo, aqui embaixo na base da pirâmide, e tributa a produção. O que acontece quando você tributa muito consumo? Isso é absolutamente regressivo. O que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer isso daqui. Então, a gente precisa passar a tributar lá em cima, muita renda e patrimônio, lá embaixo o consumo, e ainda no meio, mas em menor medida, a produção. A alíquota efetiva para as faixas de renda mais altas no Brasil é de 6%. 6%. 6% se compara a 40% a 50% em países desenvolvidos. Ah, o Brasil não é um país desenvolvido? Não importa. 6% é nada. Nós estamos muito, mas muito distantes de qualquer discussão de Estado mínimo no Brasil, e não tivemos nenhuma reforma concreta nessa direção. Acho que a discussão no Brasil é o mal funcionamento do nosso Estado. Nós tivemos aumento da carga tributária significativo nos últimos 20 anos, então a questão não é aumentar a carga tributária. O que acontece é que a gente funciona mal, que a transferência de recursos não se traduziu em retorno para a sociedade. Então, nós temos um problema grave de gestão do setor público. Simplesmente aumentar a carga tributária, de qualquer que seja a forma, aí eu estou tirando um pouco, falando do aumento da carga tributária, mas sem repensar a forma como o dinheiro público é utilizado, eu acho que vai ser um grande equívoco. O problema principal do programa Bolsa Família é que ele é pequeno demais. Ele teve sucessos muito importantes, custando menos de 0,5% do PIB. 51% do orçamento brasileiro é serviço da dívida, rolagem, amortização e juro. E nós estamos em déficit primário monstruoso, isso vai se capitalizando, construindo um passivo para gerações futuras absolutamente mortal. Não tem nenhum manual de economia, muito menos esses especulados em Chicago, que compreendam o Brasil. Na Constituição de 1988, nós definimos, gostemos ou não, eu particularmente gosto, mas nós definimos um papel para o nosso Estado, que é um papel de Estado de bem-estar social. Então, se a gente aprender uma lição com a crise da pandemia, é de que os países que têm políticas públicas fortes, onde o Estado tem capilaridade e eficiência, esses países se deram melhor na pandemia. Os países que tinham as contas públicas mais arrumadas ou menores problemas ali com dinâmica de dívida, enfim, foram os que tiveram mais munição para lidar com essa crise. Claro que também, ao longo do tempo, é muito importante a gente retomar uma agenda para a arrumação das contas públicas.